Semana livre após a Copa do Mundo, Copa do Mundo? Não, não é a Copa do Brasil, a Copa do Mundo mesmo. É, depois da Copa do Mundo, a primeira semana livre. Primeira semana livre depois da Copa do Mundo para ajustar a equipe. A folga veio em boa hora para o recém-chegado de Aventura, que poderá implementar e implantar também ideias dele com mais tempo. Veja com o Jonas Campos. Oi, Michelle. Depois de vencer o esporte no último domingo na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro e folgar na segunda-feira, o Corinthians se reapresentou nesta terça, mas apenas reservas no gramado aqui do CT Joaquim Grava, exceção feita ao goleiro Cássio. Cássio, que tem sido o capitão da era Jair Ventura. Pois é, a braçadeira que antes era revezada entre os jogadores mais experientes do elenco, agora está fixada no braço do goleiro Cássio. Acredito que essa tarja de capitão fixa para ele também seria por merecimento dele, por tudo que ele fez pelo clube. E pode ter certeza que isso para nós não vai influenciar e não vai mudar nada, porque ele é um grande líder ali para nós. A ausência no treinamento desta terça-feira foi o lateral direito Fagner. Fase final de recuperação aí de uma lesão na posterior da coxa esquerda, período de fortalecimento, ele já foi poupado da partida contra o Sport no último domingo. E agora é aguardado para os dois próximos compromissos do Corinthians, domingo contra o Internacional na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. E principalmente na quarta-feira da semana que vem, duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo também em Itaquera. Falando nesse jogo da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians confirmou um treino aberto para a torcida na véspera dessa semifinal da Copa do Brasil. Na própria Arena de Itaquera, o timão fará um treino aberto para os torcedores. Terça-feira da semana que vem, torcedores poderão trocar o ingresso desse treino por alimentos e empurrar o time antes desse jogo que vale vaga na decisão da Copa do Brasil. Outra notícia importante hoje, envolvendo o ex-técnico corintiano Osmar Loss, ele que não estará por aqui pelos próximos 40 dias. Pois é, Osmar Loss foi se aventurar na Europa, não é definitivo, apenas para cursos. Vai enriquecer o currículo e se ausentar do timão para depois retornar novamente como auxiliar dessa comissão liderada agora por Jair Ventura. Espero que ele aproveite sim esses 40 dias aí de aprendizado e volte, como eu disse, ainda melhor. Esse é o Gabriel que deve ser a novidade da equipe para o duelo contra o Internacional domingo pelo Campeonato Brasileiro, já que Ralf Volante é o único jogador que está suspenso para essa partida, o Gabriel deve entrar na posição. O volante, inclusive, falou sobre esses primeiros dias de Jair Ventura, a filosofia que vem sendo implementada e comemorou a primeira semana livre de Jair aqui à frente do Corinthians. Eu trabalhei com ele no Botafogo, mas peguei ele ainda como auxiliar, né? Então, é lógico que muda um pouco e a gente conhece também de ter enfrentado ele em algumas vezes em 2016, 2017. Então, a equipe entende o que ele quer passar e nada mais do que uma semana livre para treino para melhorar ainda mais.